A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério, por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Como você pode ver, o cenário aqui é outro, né? Nós estamos aqui na cidade de Mococa, vamos passar uns dias. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, diga de que cidade você está assistindo, está nos vendo. E o seu comentário é importantíssimo para nós. Queridos, hoje eu gostaria de abordar o seguinte tema, doutrinas certas e doutrinas erradas. Como identificá-las? Será uma série de vídeos, uma série de vídeos aí, você não perca nenhum vídeo. Amém? Eu gostaria de ler aqui a primeira carta de Paulo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim. A palavra doutrina, algumas pessoas têm identificado ela de forma errada. A palavra doutrina quer dizer conjunto de ensinamentos. E nessa série de doutrinas certas, doutrinas erradas e como identificá-las, você vai identificar que tipo de doutrina você está vivendo. Porque Paulo vai falar sobre doutrinas de demônios. E se é doutrina de demônios, essas doutrinas nos conduzem a um cativeiro espiritual. E a primeira doutrina que eu queria falar hoje é a doutrina egípcia. Quando o povo de Deus estava cativo no Egito, o líder daquele lugar, que era Faraó, oprimia aquele povo. Aquele povo, eles eram opressores do povo de Deus. Então, era um povo que tinha um trabalho escravo e de graça apenas para a sobrevivência deles. Não bastasse isso, Faraó, quando viu que Moisés queria libertar o povo, o que ele vai dar ao povo? Atividades. Vai dar trabalho para que o povo cansasse e que o povo não tivesse tempo de adorar a Deus. E quando eu vejo isso, que Paulo diz que são doutrinas de demônios e espíritos de demônios, eles não têm tempo para eles. Eles estão na nossa atualidade. Então, existe uma liderança com a mesma mentalidade de Faraó oprimindo o povo de Deus. Eu não estou falando de ímpio, eu estou falando dentro da casa de Deus. Pessoas que estão debaixo de uma doutrina de Faraó. E qual é a doutrina de Faraó? Tornar o povo escravo. O que que Faraó pregava? Qual era a pregação de Faraó? Faraó pregava para que eles construíssem pirâmides para eles. Para que eles enriquecessem e o povo de Deus ficasse pobre, miserável, escravo. E Paulo vai dizer, e acho lindo isso, quando ele vai dizer em Gálatas, nós não devíamos nos submeter de novo a esse espírito de escravidão. De servo. Qual é a relação do servo com o seu Senhor? É uma relação de troca. Toda vez que eu vou atrás de Deus como escravo, como servo, eu não enxergo ele como um pai. Então, eu vou trabalhar para Deus por uma recompensa, por uma troca. Diferente de filho. Jesus falou assim, o servo não sabe o que quer o seu Senhor. O filho sabe o que está no coração do pai. O filho, ele não trabalha para receber, ele trabalha pela herança. Ele trabalha por aquilo que já é dele. E isso é um absurdo. Uma liderança com a mentalidade de influenciada por espíritos malignos, com conjunto de ensinamento para tornar o povo escravo. Onde faz você buscar Deus para receber algo em troca. Onde você, como se Deus fosse o seu patrão e você trabalhasse para um salário. Isso não é fé, isso é uma crença. Crença é quando você acredita que vai receber. Fé é quando você acredita que já recebeu. É diferente. Crença é diferente de fé. Fé não me faz trabalhar para receber. Me faz trabalhar a partir daquilo que eu já recebi em Cristo na cruz. Onde eu estou assentado com ele nas regiões celestiais. Só que é uma doutrina de demônio, uma doutrina egípcia, que faz tirar toda a mão de obra do povo de Deus para construir pirâmides. E pirâmides fica tudo centralizado em uma pessoa só. Você entendeu? Então essa doutrina egípcia tem que cair por terra. Talvez você está debaixo de um julgo de doutrina do Egito. Porque são espíritos de demônios, são doutrinas malignas. Tem gente que pensa que doutrina maligna é macumba. Não, não, não. Satanás não engana a gente mentindo. Ele engana a gente usando a Bíblia cometendo falácia. O que é uma falácia? É uma que tem aparência de verdade com a natureza corrompida. É o mesmo que ele falou com Jesus no deserto. O que ele falou com Jesus no deserto? O Salmo 91. Lança-te daqui que será dado ordem aos teus anjos para que eles te salvem. Que você não tropece com o seu pé em pedra. Só que ele não usou o Salmo completo. Ele usou parte do Salmo. Uma parte isolada do texto para fazer Jesus pecar. Ele usa a mesma estratégia para não fazer pecar. De falácia. Paulo fala para a gente tomar cuidado com o sofisma do diabo. Não ignorar os seus ardis. Cuidado debaixo de que julgo você está. Muito cuidado. Então eu gosto de você ficar com essa palavra. Saia debaixo da doutrina de faraó. Faraó quer te tornar escravo. Faraó não quer que você adore a Deus em espírito e em verdade. Na beleza da sua santidade. Faraó quer você aprisionado. Quer você menino. Sabe o que o faraó disse? Esse povo não pode perceber que eles são fortes. Porque se eles percebem que eles são fortes, eles se voltam contra nós. Então nós vamos dar trabalho para eles. Vamos matar os filhos deles. Olha a nossa geração. A nossa geração não gera filhos em Deus. Porque faraó está matando nossos filhos. Nunca houve uma época onde a gente está perdendo tantas pessoas para o mundo como nessa época. Quem será que está matando? Faraó está matando nossos filhos. Biológicos e espirituais. Nunca se viu tanto jovem afastado. Preso em cativeiros espirituais. Em drogas e em prostituição. E nós precisamos nos levantar. Sair desse juro de faraó. Porque Deus já levantou um libertador chamado Jesus Cristo. E Ele disse. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertar. Amém? Fica com essa palavra. Se ela fez sentido para você. Divulgue nas suas redes sociais. Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp. Deixe seu comentário. Clique no sininho. Se inscreva no nosso canal. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.